Ainda falando a respeito desse caso, a gente volta daqui a pouquinho, trazendo detalhes inclusive ao vivo. O Adson Corrêa está ao vivo agora, mas antes esteve, ele esteve, ele esteve de manhã agora, a nossa equipe, a gente volta ao vivo, mas antes ele conversou aí com moradores que tiveram a casa atingida pelo incêndio no Barro Duro, por trás da madeireira. Ele também mostrou como ficou o trânsito caótico aqui na cidade. Enche a tela. O incêndio na madeireira interferiu totalmente no trânsito de Maceió. As avenidas Josefa de Mello e Juga Sampaio ficaram com o trânsito parado na manhã de hoje. Então está há quanto tempo já entrado? Uma hora de relógio, já está indo para cá. Está difícil, né? Está difícil. Quem estava dentro do ônibus também vai chegar atrasado no trabalho. Está indo para onde? Eu trabalho ali no perdoço, que dá do coração. Vai chegar atrasado? É, é para a carreira para estar lá. Outros passageiros perderam a paciência e desceram em meio aos carros. Teve que descer porque o trânsito está intenso. O Fernandes Lima também teve acidente e o Marcel parou hoje, viu? Vai ter que seguir para o trabalho a pé? Isso, para não chegar mais atrasada, né? Até os agentes do DMTT não conseguiram sair do engarrafamento. O motivo da lentidão foi ocasionado pela interdição da avenida, usada pelos bombeiros, máquinas e caçambas. O fogo ainda persistia. Tudo ficou destruído, até os dois caminhões que estavam dentro da loja. Essa é a maior operação de combate a incêndio nos últimos anos em Alagoas. Realmente o material da madeireira é um material totalmente inflamável. São madeiras compensadas e a ignição é muito rápida e o incêndio de grandes proporções se torna muito rápido. Estamos já no final, estamos no rescaldo, impedindo a regnição das chamas. O fogo já está controlado. Estamos na fase de avaliar os danos, avaliar as residências próximas, os galpões ao lado, para que não volte a regnição do fogo realmente. Pelo fundo do estabelecimento, quatro casas foram atingidas. O corpo de bombeiros trabalha há mais de 13 horas para controlar as chamas. Parte da casa de seu Luiz Cardoso foi interditada pela Defesa Civil. Até a parede do quarto rachou com a alta temperatura. Ainda bem que não foi de madrugada, né? Se fosse de madrugada ia ser pior, porque foi rápido, pegou fogo rápido. Agora o prejuízo foi grande para a casa do senhor, né? É, foi. Queimou tudo. Até a caixa d'água queimou. Derreteu. Derreteu com a temperatura. Moradores desta casa dormiram no chão da garagem. Dona Regina não segura a emoção ao ver tudo destruído. O susto foi muito grande. Muito grande. A preocupação é grande. Salvar as cachorrinhas. Tudo perdido, né? É, passou. Está todo mundo vivo, né? 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 Obrigado.